Chegou, chegou. Hoje a gravação é com uma pessoa que veio espontaneamente pra cá, hein? Ela veio porque ela quis, hein? Peraí, vem! Quietinha! 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 Ahhhh! Mari no lasco! Ela tá... Ela tá... Ela tá rindo horrível! Ela tá rindo horrível! Gente, a gente mandou mensagem, na mesma hora ela apareceu. Vocês acreditam? Aqui tá aqui. Sorri, hein? Ela disse que era a nossa fã! Boa, cara! É uma bacana, né? Ai, Sando! Mari, não fala! É, tá tudo bem, Mari! Mari, não fala! Tamo entre amigos, Mari! Tamo entre amigos! E aí, gente, tudo bacana! Eeeeee! Aqui teremos Mari no lasco! Cara... Ou melhor... Mari no lasco! Meu Deus, que tomo perfeito! A gente foi do Dolmy! Que loucura! A gente é muito afinada, né Mari? Vocês são afinadas! E aí, gente, tudo bacana! Para! 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 E aí? Queimando! Queimando! É isso que temos pra hoje, tá, meu anjo? Falou um corte! Que pena! Mas não gostou! Beleza! Também, né? Já traz a menina amarrada! Agora tem que ser obrigada realmente! Foi difícil pra mim! Não precisa ser sincera assim desse jeito! Padrana, Mari! Trouxemos Mari no lasco! Adivinha pra quê? Para mais um... Challenge! Que delícia! E o challenge de hoje... Tem tudo a ver com a nossa convidada, hein? Ah, como assim? Uma palavra e uma música! Gente, como a gente é criativa! Agora eu vou ganhar! Certeza! Apenas! Certeza! Ah, será Mari? Minha especialidade! Se eu perder, ela vai ganhar novamente! Já foi minha pena, né? Vamos começar então! Porque a Mari, nossa, eu vou ganhar! Será, Mariana? Eu vou tentar, querida! Eu vou tentar! Nós só vamos avisar que quem errar vai rolar o quê? Ai, ele é malido! Ai, gente! Já pensou na Rônia! Ninguém tinha nem pensado no mico! Pra que isso? Rolhadinha, né? Que gostoso! Rolhadinha! A gente ia deixar quieto! Rafael lembrou! Você vê como ele é? Pesado, hein? A que acertar não toma! As duas que não acertarem, tomam! Ou seja, vai ser mais que o normal! Cara, eu vou me ferrar nesse jogo, certeza! Eu também acho que tu vai se ferrar, Mari! Certeza! Eu também acho que a Mari vai se ferrar! Ah, então tá bom! Então quem acertar... Tudo bem, então! Então quem acertar, marca as outras duas com a Rônia, ok? Ô, mal usado! Sou Mari que, ó... Pelesinha de bebê, sabe? Pelesinha de bebê, sabe? É isso aí, vamos progresso! Vamos lá! 3, 2, 1... Arriscar! Oxe, difícil! Arriscar! Não vou arriscar você! Nada a ver! Mas eu vou arriscar... Eu sei a música! Ai, meu Deus do céu! Eu conheço a música, será, gente? Não! Conhece! Eu vou arriscar o seu nome, Dan! Todo mundo conhece? Alguém quer uma dica, dica, dica? Mas a gente tem uma palavra muito ruim! É uma palavra muito complexa! Posso falar artista? Tá! Luan Santana, Luan Santana! Anitta! Ai, calma! Parece que veio alguma lembrança! Para, para! Para e para! Bang! Demotivo... Não! Tá! Tá bom, tá bom! Mas eu vou arriscar! Ômega e a arriscada faço! Você tem que... É... É... Sim ou não! Sim ou não! Ou não! Ou não! Ou não! Se quiser arriscar! Se quiser julgar! Vem! Mas tem que arriscar! Mas tem que arriscar! Ah, não é! Ah! Não, não, não valeu! Tá, deixa eu falar! A mal... A mal, ela soprou pra mim! Ah! Ela fez assim, ó! Não era! Não era! É... Não era pra gente! Era pra mim! Eu não... Eu não... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, mas desculpa! Mas é que tu fez assim, ó! Aí eu peguei! Essa aqui é a outra parte que não tinha! Eu fui tão idiota que eu entendi que tava falando só mais ou menos! Não, não valeu, não valeu! Empate, né? Deu empate! Na real que essa aí foi pra começar! É, só um aquecimento! Mas isso todo mundo sabia! Que era a primeira daí! Não, foi só pra aquecimento! Vamos lá! Próxima! Esquema! Se você... Um pedacinho do seu esquema! Só um pedaço! Ah! Essa aí tá mandando a boca, né? ...de meu coração! Aí eu fiquei bonita na cabeça, ela pisou nas músicas dela, né? Ai, Mari! Volta pro teu canal! E alguém bota a fita de novo na boca dela? Ahhh! Que legal! Meu Deus! Puff! Puff! Gente! Gente, eu achei que ia ficar mais suave! Galé! Galé! Galera, uma! A minha ligada, meu cérebro! Meu Deus, mas por que você fez essa roda, Rafa? As duas! Alguém cuida da minha saúde? Não, eu ia te achar nada! A senhora tem farela aqui! Gente! Deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó! Gente! Só pra... É só uma rolhada, meu anjinho! Mas o que que... Ninguém tá ligando com a minha saúde! Uma pera! Uma barbicha! Ninguém tá mesmo! Né? Ela fez só uma rolhada, né Mari? Aí minha barbicha, né? Eu vou fazer o... Como chega isso aqui, viu? A Mari, ela pode fazer o que ela quiser! Ela só... Mas é que ela ainda não errou, né meu anjinho? Que tu não errou, né? Ó, mais uma a Mari vai fazer! Não tem mais nada de fazer na minha cara, mas a Mari já fez tudo! Que? Que? Vamos lá, a próxima! Aqui do lado tem o meu Deus! Folhas! As flores caindo! Eu ia falar essa! Mas a produtora é fã de São Júlio! Você acha que eu não vou se saber dessa? Ai, calma! Tô ruim nesse desafio hoje! Como é que eu vou dar uma coisa mais cheia, Mari? Tá? Taca nela! Taca a rolha! Ai, eu tenho também! A sobrancelha da Mari tá bonita? Como é que tá a sobrancelha da Mari? Acho que pode ficar mais... Mais marcada, né? Reforçar, né? Com todo o respeitinho mesmo que eu vou... Direto! Isso mesmo! Vou passar só mais uma pra dar uma... Ê, senti um climão entre Gabi e Mari! Senti um climão aqui! Tô bem? Nossa, acabei com a tua cara! Eu consegui fazer isso, Mari! Obrigada! Agora eu gostaria de pedir ajuda para mim... Não, pode ficar, linda! Agora... Beijo a todos! Tali, você vai embora! Tem esse cartão? Vai voltar? Droga! Ah, então você vai ficar bem aqui mesmo! Droga, droga! Amiga Mari, o que você tá achando da Tali? Tô achando ela bem bonita! É? Obrigada, Mari! Eu acho que, de repente... Uma bigoda? A Mari falou uma bigoda! Tali, gostaria de pedir pra você, se possível, botar o lábio assim mais... Pra fazer aquela bigoda que é com sustância, né? Vai entrar mais na minha boca, né? Uma pena, né? Hum... Tá quentinho, né? Tá quentinho! Vou fazer mais uma aqui pra ficar igualzinho dos dois lados! Tô, Caio Castro! Não tô? Tô ou não tô? Próxima! Mari, agora erra, hein, meu anjo! Vestir! Vestir? Gente, meu sério, eu não tá indo! Eu tô pensando nas músicas da Niten! Meu sério, eu não tá indo! Ah, só hoje, né, miga? Só hoje, uma pena! Eu não vou vestir... Eu tô assistindo essa música, né? Nenhuma palavra vai ser dessa música! Vestir! Tô tentando pegar alguma coisa da Mari, quando vai ser eu vou! Vestir! Não, tá! Gênero! Vestir! Gênero! Sertanejo! Só pensar mais pra quem que vai! Vamos acordar esse prédio! Não colou? Cara, eu sei de uma, mas não é sertanejo! Mas podia ser, né? Olha, tá louca pra falar ali! Tá louca! Tá louca! Tá louca! Tá louca! Tá assim, ó! Tá assim, ó! Vai pro banheiro, Maria! Tá louca! Tá louca! Eu vou falar! Vestir! Vestir! A gente já abriu o vídeo dessa música! Meu Deus! Meu Deus! Você já gravou, eu acho! Eu amei vestir! Tá, eu vou falar outra palavra! Tá! Daí tem que ver se vai ser todo mundo junto! Ai, gente! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Motel! Motel? Motel! Que não precisa se vestir! Eu já vi tudo que eu tinha que dar aqui! Que dessa questão! Gente, a Gabi! Que não está acertada! A gente não é da música que acertou! Cara, eu estou ruim hoje! Eu estou de hoje! Porra, 50 reais, Thalita! Caraca! Eu vim aqui! Joga com mim! Que decepção! Uma zero! Tá tranquilo! Migra! Tu tá lindo! Tu tá parecendo meu ex-namorado! Ai, Gabi! Mano! Na sobrancelha não! Mari, na sobrancelha nunca sai! Ai, meu Deus! Tu parece um bicho! Meu Deus! Vocês duas estão pesadíssimas! Ah! Tu tá me olhando como se tivesse uma mulher! Falei isso! Ela tava se reunindo! Ai, só eu que... Nossa, eu tô ganhando esse jogo! Miga, tu tá de costeleta! Vamos lá! Desculpa mesmo! Uma pena, né? Trabalhar! Trabalhar! Enquanto então trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo! Mas você só colocou sertanejo! Você só colocou sertanejo! É! Então, roubando papalita deve ser sertanejo! Todas foram sertanejo! Eu tô do lado da Mari, eu acho que só ela devia ganhar rolhada agora! Como é que não foi? Como é que não foi? Calma aí, calma aí que ela fica quentinha! Tá bem quentinho, tá? Tá bem quentinho, tá? Dá uma sobrada! Tá ótimo! Valeu! Ó, tá quentinho! Mas eu não vou fazer pra lá! Cara, tu fez pra cá, né? Aí ela gruda no pelo, né? Desgraça! Eu vou fazer pra lá então! É isso! Obrigada, Lili! Achei que combinou, combinou! Gostou, Mari! Super! Gostou, né pessoal? Combinou super com o tom de cabelo! Tá parecendo! Não vou falar! Não vou falar! Beleza, eu não vou falar! Mas já foi? Já! Ela ficou bem quietinha! Por que que vocês têm que falar aí, Nafa? Mano, tu ficou muito quietinha, velho! É porque já tá tudo aqui, já! Tem um monte de coisa! Eu vou lembrar! Eu acho que é completa, sabe? Obrigada! Sim! Tudo bem! O desquenito tá aqui, gente! Mariana! Próxima, hein! Não é sertanejo, já dei uma dica! É! Vamos lá! Conversa! Conversa! Bacana, né? Todo mundo ficou... Eu devo saber, porque ele me olhou e falou conversa! Conversa! Vamos conversar! Vamos conversar! Ele vai querer aprender! Conversar não é conversa! Você quer conversar? Escreve! Meu Deus, como vocês são duas ladras, né? Quero ver alguém que a gente vai dar uma noite! Para com essa conversa! Essa conversa fiada! Escreve a outra palavra! Queremos! Domingo! Domingo de manhã! Domingo de manhã! Olha a diferença! Ficou bonito! Vamos lá! Partiu! Domingo de manhã! Eu espero que não venha mais ninguém! Ih, Gabi! Dessa vez não rolou! É o seu chute! Mas tem o... Tem o... É trevo de quatro folhas é... Manhã de domingo à toa... Vai! Vamos continuar! A gente não vai! Vamos saber! Domingo de manhã! Eu vou brincar aqui! Domingo de manhã! Domingo de manhã! É trevo de quatro folhas é... Manhã de domingo à toa... Conversa rara e boa! Meu Deus gente, chegou a pegar fogo na rolha, Rafael. Ai, ai, ai. Aaaaah... As bochechas da Mari estão livres, sei lá, se fosse pra dar uma opinião, daria essa. Tá sardinha em mim, eu sempre quis ter. Que nem a sua, assim ó. Pode ser. É assim ó. Tá um pouquinho quentinho, mas daí tu finge que não tá, tá? Péssima ideia. Ah, não dá, né? Uma pena? Não dá. Não deu. Não fica bolinha, fica risco. Olha que engraçado que vai ficar. Você quase furou o olho da Mari agora, uma pena né, amiga? Olha que engraçado que ficou, gente. Olha que engraçado. Agora eu não posso errar mais, né? Porque não tem mais onde colocar, acho. Tem, aqui não tem o colo todo, né? Tem o colo todo, né? Esse pescoço aí tá pra jogo, né Mari? Não tem pelo. Próxima roupa. Vamos pra Brody! Tá bem boa, né? Alô! O narizinho da Gata tá precisando de um contorno. Meninas, aí vocês tem que fazer assim, ó. Porque o nariz da Gata faz umas curvas, né? Só um momento, que é falta de respeito agora, só pra gente conversar rápido. Mal isso. Olha como ela faz. Achei que ficou bom, achei que ficou bom. Achei que ficou bom. É mesmo? Ai, faltou a pontinha, né? É que eles sempre dão assim o iluminador aqui, ó. Achei que ficou bom. Próximo é a última, hein? Aumenta. Garração! Troca! Aumenta o som! Vamos nos divertir! Bacana! A marca acabou de compor uma música, que olha que legal. DJ aumenta o som! E bota! Essa música existe, não? Não existe. Não, né? Droga, não. Podia existir? Tu viu que a minha voz combinou? Talitinha! MC Talitinha. Aumenta por som. E bota a praga! Que hoje eu tô... DJ aumenta o som! Não? Não é sertanejo. Não é sertanejo. Não é sertanejo. Vou falar outra, hein? Aumenta o som. Bagunçando. Bagunçando a zorra toda! E que se dano, eu quero mais é que se exploda! Isso aí! Eu sabia desde início. Ah, deu fácil! Eu dei um teste! Cheguei! Cheguei! Cheguei na zorra toda! Aumenta o som! Quando eu cheguei, cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar e apagar a luz e aumenta o som! Não precisa cantar! A frase que ninguém lembrava da música! É! Bacana, Rafa! Parabéns! Mari, eu comecei a cantar. Talita começou a cantar. Não foi eu! Você ficou em silêncio. Quando viu que a gente acertou, foi junto! Não foi não! Vou fazer uma choker! Ok! Ok, ó! Eu vou fazer uma brusinha! Ok! A brusinha tá sem raça! A brusinha tá sem raça! A brusinha tá sem raça! Sacanagem, né? Mari, quando quiser, meu anjo! Só vive! Ok! Uma pena que a Mari não vai ser mais nossa amiga, né? Uma pena! Basicamente teve a playlist do Rafa, né? Uma pena, né? Uma pena! Com certeza! Mari no Lasco! A gente queria muito agradecer por ter participado desse desafio! Eu queria agradecer por vocês me trazerem aqui amarradas! Foi uma honra! Tem um corpo de cãibra aqui atrás! Querendo ser sequestrado, se fala! Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Olha só! Esse aqui merece um like, sabe? Eu acho, pelo menos! Não quero dizer nada! Fica à vontade também pra assistir a playlist dela! Bacana! Legal! É, muito show de bola! Agora foi muito bonito! Entra no canal dela também, tá? Vai estar aqui, escrito aqui! Isso! Entra lá! Se inscreve, etc e tal, tá? Nossas redes sociais estão aqui! Da Mari também! Sigam todas, tá? Beijão! Até depois! E agora a rolhada no Rafa, né? Não, não, não! Mari! Vai, Mari! Vai lá, Mari! É o momento, Mari! Vai, Mari! Vai, Mari! Vai, Mari! Vai, Mari! Vai, Mari!